Tá piscando, tá gravando Nota de 100, filha única Salve gatinha, salve rapaziada Sexta-feira Sexta-feira braba Dia de vale dos caras Bem complicado Boa noite, boa noite Supermercado casa E eu faço supermercado pra loja e pra casa Tá pensando que é brinquedo, mano Ah, moleque Baçando aí no meio da rola que você vai ver Então mais um vídeozinho da nossa rotina Muito obrigado Por nos acompanharem Obrigado mesmo Vamos que vamos Aí sim Valeu, valeu, obrigado, obrigado Falamos aqui de Indaiatuba Cidade maravilhosa Gravamos vídeos diários Desculpa a tosse Às vezes dois, três vídeos E não tem essa não Metemos numa sequência brava lá Vamos metendo Põe tudo no ar Tô preocupado com Uh, a partir das 13 horas Vídeo novo no canal É porra nenhuma Vai ter vídeo novo no canal Na hora que ele cair na rede, tiozão Que ele for processado E pá e pum Já era É assim que funciona Todo mundo com frio Tô preocupado com frio Tô preocupado com frio Caminho de casa Graças a Deus Lembrando aí Próximo dia 28 Estaremos em Sorocaba Na pista de arrancada Com o nosso dinamômetro A nossa bequinha Toda a nossa infra Aguardamos a presença De todos vocês lá Vai ser bacana Vamos ver Na condição da pista Como é que vai tá Se vai dar hora Mas arranca Será que era o meu amigo? Da BMW Vax Calma aí Filhão Fique à onda Filhão Vamos lá. Vamos lá. Vai e assusta os outros. Prometi que ia apagar a luzinha, mas não apaguei, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Frio, hein? É, aqui nessa área que tem uma represinha aqui, o riozinho. O barulho é bem mais geladinho, mano. E aí, fizemos a moto do boy. Vamos lá. Vamos lá, vai mandar um salve aí pro Mike. A esposa dele faleceu ontem aí, uma perda irreparável pra ele e pra família. Imagina que cena drástica que deve ter sido, mano. Caralho, cara, cheguei lá. Caralho, cheguei lá e encontrava aí, ó. Faleci, mano. Que pecado, mano. Olha lá, ele foi reto, você vê. E aí, ó. 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 Vamos lá. Cachorrada empolgurosa, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um dia chegamos em casa. Vamos lá. Tufão, quer ver? Tufão tá aqui na porta, mano. Ah, cadê meu bichinho? Cadê meu bicho? Cadê meu bicho? Vamos fazer piscicocô, vem. Então é isso aí, aqui é onde moramos, graças a Deus. Luz queimada, hein? É, pensa que é fácil ter uma casa também. Não é não, viu, tio? Chega aí, Tufão. Aqui é um condomínio em plena construção. O bagulho é grande, tio. Não é condomínio pequenininho, não. Tem, acho que, 950 casas. É, bem legal. Vai, Tufão. Vamos lá pra mim pegar a rajá, vai. Então é isso aí, molecada. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Olha lá como ele fica. Tamo junto, até o próximo vídeo.